O que é o desespero? Se eu estou aqui dentro do barco Fiquei em paz Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então? Acalma o teu coração Respire, tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar E pra que eu desespero então? Acalma o teu coração Respire, tranquila e tranquila e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos E o barco balanças E o barco balanças e não afunda E o barco balança e não afunda Pegue os remos e não afunda Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar Agir, o teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calma Ninguém vai ser eu, estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos eu sinto agarrado Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Despreocupa Vê se acalma o fogo que me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa 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 Meu filho Despreocupa Despreocupa Amém